Boa tarde galera, beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa irmão, daquele jeito né tio, no pique do Goiás, galera eu tô indo dar um rolê de jatão pra me trocar uma ideia com vocês Porque eu sei que tem muita gente na dúvida aí do que aconteceu naquele vídeo lá da interesseira lá da Mercedes, né? Vamos conversar aqui então, dando um rolê de moto, um motovlog louco da cabeça Tá chegando aí agora, não esquece, se inscreve no canal, é de graça, é de graça Se inscreve aí e deixa o like, vamos fazer esse vídeo com o passado, 50 mil likes 50 mil likes, tá fácil hein? E galera, tipo assim, é o seguinte mano É, eu não voltei pra buscar ela né mano, é lógico que não né, jamais, fica lá Tá ligado? Só a única que eu busquei até hoje mesmo Foi aquela do hospital abandonado, lembra? Que eu falei pra vocês ainda no vídeo Então, só que Eita pô, olha aqui mano, nossa senhora Você é louco, que geleia E tipo assim, eu fiquei sabendo mano, que o namorado dela viu o vídeo, tá ligado? E ele tá atrás de mim Isso mesmo mano, o namorado da mina tá atrás de mim Agora eu não sei Se ele tá atrás de mim porque ele quer me bater Ou se ele quer me agradecer galera Esse aqui é um foda Agora eu tô na dúvida mano Vocês acham que eu devo Ver o que o cara quer mano Ah, você vai dar merda Você acha que o cara Perigoso o cara tá com um taco de beijo Vou lá pra pegar eu mano Você vai dar merda hein E eu fiquei sabendo disso Então, falei o que mano Não vou nem ligar pra essa menina mais Nem vou atrás porque é problema Problema dos grandes ainda Vai saber né mano O cara vendeu a Hornet pra pagar as contas da mina Tio É melhor isso aí Chamou no grau chujotão Errei até a marcha Tá feio Mike no grau hein Você já foi melhor hein Seu bosta Então rapaziada É o seguinte Eu não busquei ela E agora eu tô com esse bioco O cara quer falar comigo mano E eu não sei nem como que esse cara me descobriu Não sei nem como Pegou e mandou Mandou recado através de um amigo Que sabe E agora eu tô encabulado tio Tô encabulado mesmo mano Porque eu levei uma moeda do cara E ainda gravei né mano E ele viu que não gravou Esse que foi o pior Ele viu o vídeo O cara tá bravo eu acho Pro cara do vídeo Não é possível mano Não tem como o cara sofrer tanto assim Num vídeo E ficar de boa Tá ligado O cara vai ficar puto Deve tá bolado demais O cara deve tá muito bravo Ele deve tá bravo demais E... Ah sei lá hein Eu acho que nem vira né rapaziada Beleza Nem vira né Vou ir lá e trombar a namorada da mina O cara vai falar Mano você é um pau no cu Você levou a minha namorada pra mim Chamou de corno Mandou eu pulir o chifre Deixou a mina na BR E depois Errou E... E ainda grava mais ainda tio Agora ele quer Encontrar o Mike Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai É rapaziada Eu acho que não vira né Nossa mano Que trânsito é esse Tá feio o negócio hein Mó trânsito em Londrina E olha como ele tá ali no centro É uma novinha ali do outro lado ali Que... Meu Deus Prau no gato Prau na diagonal Não vai encontrar com o cara não Dá até pra ir né galera Só que tem que pegar e levar Uma equipe de segurança comigo Eu acho que eu vou sozinho Sozinho não dá certo mano Sozinho os cara vai matar eu Matar não sei Mas os cara pode ir sei lá mano Pode abusar de mim também né Você tem que ir protegido né mano Você tem que ir preparado pra qualquer Ocasião Tá ligado E eu tenho que ir lá no centro Acho que a embreagem da XJ Forra e fio o pau Já era fi A embreagem da XJ Então já era Já era O negócio tá patinando Ah mas também né mano Mete o louco com a moto Como que não vai foder tudo a embreagem Também não tô nem aí Pelo menos não anda do jeito que eu gosto Berra, berra Queima a embreagem Queima Tem que trocar a embreagem Tem Fazer o que? Tem que devolver a namorada do cara lá Tem também Sem pegar a mulher dele né Tá louco? Vai catar a mulher do cara que tinha namorado? Rapaz Tem que devolver pra namorada Tem que devolver pro namorado a mina Se você ver uma coisa dessa Você faz isso também Eu sei que Tá no dia a dia de todos isso De sempre aparecer aquela mulher Que tem namorado Às vezes é até namorado Do seu próprio amigo Do seu colega Do seu cunhado Sua cunhada Quando é assim fi Leva direto mano Leva direto Melhor coisa que você faz É foda Tem que fazer isso aí mesmo Tem que fazer isso aí mesmo Que o bagulho é louco E vamos que vamos né Deu uma frescada Graças a Deus Vocês estão um tempinho nublado Vocês estão vendo Ainda bem que tá esse tempinho nublado Tá ligado? Tá mó fresquinho agora Tô mó fresquinho no negócio Fiquei falar pra você Tava quente hein mano Só que o bioc vai chover né galera Aí ferrou né A hora que choveu molhou né Choveu molhou né Choveu molhou né galera Choveu molhou grandão Nossa tiozinho Nossa tiozinho Onde você tá indo fio Com esse carro Tá saindo a contramão ali O véio véio é louco Meu Deus Choveu molhou né A Hornet aqui, meu Deus? Desculpa, Hornet Porque a XJ agora erra muito Parece até que a Hornet deu uma assustada ali Você é minha XJ6, parceiro O bagulho berra muito mesmo Já entrou na reserva também o trem Também? Se você tá bombado no acelerador Quero ver não acabar a gasolina, né? Tiozão, mano, olha esse tiozão Tiozão guardando o bagulho ali, da hora Deixa eu ver se a câmera tá gravando ainda Tá gravando e a bateria tá quase acabando Que legal, né? Mas eu acho que a bateria vai aguentar até o final Tem que aguentar, se não aguentar vai ter que aguentar Só isso que eu falo A bateria não tem nenhum pauzinho, mano, que triste Olha lá, galera, tá acabando Tá acabando a bateria, vai acabar a bateria, galera Vai acabar, vai acabar a bateria Vai acabar a bateria igual acabou o namoro dos dois Eita, amigo E teve gente que tava mandando e-mail pra mim Falando pra testar a fidelidade da mulher, tá ligado? Falei, mano Para com isso, vocês querem matar eu, tá ligado? Desse jeito eu me morro, tiozão É, isso aí dá ruim, mano Você é louco Tem essa fidelidade dos casais Tem uma briga de marido e mulher Ninguém mete a colher, né mano? Só se vir pra cima de mim, tá ligado? Se vir pra cima de mim, o bagulho é outra coisa Semia XJ6, rapaz Uh! Chamando grauzinho Mas não é muito grau não, né galera Eu tô correndo dos graus, mano Porque, sei lá, né Eu também não manjo muito A câmera ainda tem bateria Fé no pai que a bateria é pai Vamos virar aqui nesse negócio aqui E vamos sair louco Vamos sair louco, 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 louco Você tá vendo como o camotoca é? É violenta na missão Que bom lá, galera Vamos nessa Vamos encerrando o vídeo Tio, antes que a bateria acabe também A bateria vai acabar A bateria tá escasseita, caiu neutra Errou, ô moleque ruim É, ainda não acabou Ainda tá no louco Mas vai acordar Quem que tava com saudade desse esticado de XJ, hein mano? Até eu tava, tio O Mercedes-Benz era a chave Mas a XJ é o cadeado inteiro, né mano? A XJ não tem igual no bagulho Olha O negócio chega a estralar tudo, mano Aí, pum XJ E bom né rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Não esquece de deixar aquele like monstro Muito obrigado E até a próxima aí É nóis Valeu Fui E até a próxima